Hoje vamos dar uma melhoradinha na nossa pipoca Se você tá aqui no canal faz um tempo, você sabe que eu amo pipoca Eu já devo ter feito tipo uns 5 tipos diferentes aqui no canal Porque pra mim é só uma desculpa a mais pra comer pipoca Se você ainda não viu todas essas maravilhas, clica nesse card aqui ó E vai pra uma playlist cheia de pipocas diferentes Hoje a gente vai fazer uma que junta pipoca, chocolate branco e Oreos Isso mesmo, se prepara pra ver essa maravilha acontecendo Mas antes eu dou um like nesse vídeo, porque gente, você escutou o que vai nessa pipoca? E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito E vamos lá! E se inscreve no canal! E pronto! Pra fazer tudo demora menos de 10 minutos de você começar a estourar pipoca Até você tá comendo ela Ou seja, você acabou de pensar Hum, vou assistir um filme, vou abrir aqui o Netflix e fazer uma maratoninha 10 minutos depois você tem essa pipoca na sua frente Uma dica pra ser ainda mais rápida é derreter o chocolate branco no micro-ondas Mas derrete de 20 em 20 segundos pra não queimar teu chocolate Uma dica do Fábio que ele pediu pra eu passar pra vocês É que essa pipoca fica ainda melhor no dia seguinte Mas aí vai de vocês e conseguirem se controlar e não comer toda ela como o dia que vocês fizerem Como ela é perfeita pra maratonas de séries E eu tô procurando séries novas pra assistir Por que vocês não me dão dica do que vocês estão amando assistir no Netflix aí agora? Não? Deixa aí, comentarizinho Enquanto esse vídeo sai eu tô voltando pra Austrália do Japão Ou seja, minha viagem pra lá já acabou Mas não se preocupem porque logo logo vocês vão começar a ver todos os vlogs de viagem que eu gravei lá E vai ser maravilhoso! A outra boa notícia é que daqui a duas semanas meus pais estão vindo me visitar E a gente vai viajar bastante pela Austrália Se vocês quiserem ver alguma receita com algum dos dois Deixa um comentário aí embaixo pedindo também Então não se esquece de me seguir em todas as redes sociais pra não perder nada E você sabe, se gostou dá um like, se inscreve no canal e volta sempre Tchau!